Música Vamos brincar, vamos? Vamos que eu quero falar com a mãe de vocês. Falou com eles. Falei. E aí? Eu tenho uma coisa muito importante pra lhe dizer, Satoinha. Satoinha. Desde pra depois. Ô padre, em minha casa, que prazer grande. Por favor, entre. Fique à vontade. Sua iminência reverendíssima quer falar com vocês dois. Pedir de que é urgente. O bispo, nós iremos imediatamente. Não, se não. E agora? Vocês levaram a questão a um grau tão absurdo que implicaram a própria diocese. Mas de quem foi essa ideia ridícula de um debate? Foi minha. Bem, eu compreendo. A senhora foi levada. Isso por alguns radicales. Mas essa é a sua procissão. Eu não queria defender a fé. Eu não queria defender a fé. Vossa reverendíssima está certa. A igreja chegou a uma altura que não pode rebaixar-se a tal vexame. E qual é a sugestão? Não irá ao debate. É uma desmoralização pra todos nós. E desde quando foi desmoralização para um cristão rezar pela conversão de outros infiéis? Uma novena. É minha proposta, senhor bispo. Deferido. Uma novena começando por hoje. Eu mesmo vou oficiar. E todos estão convocados. Sabe a decisão, eminência? A decisão não foi minha. Foi dele. A honrosa reverendíssima me inspirou. E se alguém faltar, pode estar certo que são suspensos pela igreja. Se vossa reverendíssima me permite, sua decisão foi inteligente e sábia. Mas eu lhe peço uma venia. E qual? Não deixaram o desafio desses maçons assim, sem ter um representante. Temos que ir, pelo menos um. Me parece justo. Mas quem? Keké, ele não vem. Mas eu vim. E agora? Eu não posso dizer umas palavras? Mas é claro, claro. Meus amigos, silêncio e muita atenção. Nosso amigo Keké, que ainda não é um dos nossos, mas é um leigo de avental, quer nos dizer alguma coisa. Com a palavra, Keké. Amigos, hoje é uma noite de vitória para todos nós. A vitória da justiça, da verdadeira fé, da verdadeira lei. Deus, o grande arquiteto do universo, nos fez todos iguais. E nos ordenou a construção de um mundo melhor. Os pedreiros do universo são como todos os homens. Os construtores de um mundo mais fraterno, livre da heresia. Da hipocrisia e da injustiça. Fomos feitos para ser felizes. A verdadeira felicidade vem da fé. A verdadeira felicidade... Vem do conhecimento e da razão. Vencemos todos. Vencemos nós. Graças a Deus. Vencemos. 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 Vencemos.